Até sexta-feira, a Justiça Eleitoral promove nas redes sociais uma campanha dedicada ao voto dos jovens. Com o mote Participe do Festival Primeiro Voto com a Justiça Eleitoral, a sua voz vai fazer história, a Semana do Jovem Eleitor 2024 busca incentivar pessoas entre 16 e 18 anos a tirar o título e a participar das eleições municipais deste ano. Até essa data, as redes sociais do Tribunal Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais Eleitorais vão conversar de forma mais direta com as pessoas que já podem participar das eleições pela primeira vez, mesmo que para uma parte delas o voto ainda seja facultativo. Todos trabalharão de forma especial para chamar a atenção para o prazo para serviços como alistamento ou transferência de domicílio, que se encerra em 8 de maio. A partir do dia seguinte, não serão mais permitidas novas inscrições eleitorais no cadastro, a fim de que seja preparada a logística de votação do pleito. Somente em janeiro e fevereiro deste ano, mais de 400 mil jovens, entre 15 e 17 anos, solicitaram a primeira via do título de eleitor.